Pessoal, temos uma novidade muito da hora, a gente tá lançando uma caixa tematizada com o tema do canal aqui focado no Soler. Então vão ser várias coisinhas dentro de uma caixa, vai vir blusa, vai vir uma action figure do Soler, vai vir um copo e mais itens aí que vão ser revelados. A caixa já tá em pré-venda pra ser lançada, então acesse o meu link na descrição aí se vocês quiserem garantir a sua. É muito legal, eu que escolhi os itens a dedo, foi escolhido por mim, então tá bem montadinha, bem maneiro. Acesse aí se você quiser garantir a sua caixinha maravilhosa. Fala meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje estamos aqui com um dos primeiros guias iniciais do jogo e eu quero falar justamente da minha build, da build que eu peguei e cheguei até o final do jogo. Uma build, principalmente a arma, que eu achei muito forte e assim, eu testei várias, testei várias builds por magia, testei de força bruta e nenhuma delas performou tão bem em questão de dano quanto essa. Então essa daqui por enquanto é a melhor build até agora, a melhor arma até agora que eu encontrei no jogo. E dá pra você pegar logo no comecinho do jogo, no iniciozinho tranquilo, na alegria de viver. Tá? Então a gente vai fazer esse guia aqui e deixa seu like então pra você ajudar nós aqui. Vamos ter outras dicas aí mais ainda pra frente hoje do dia, pra você que tá começando o jogo. Sempre evitando o máximo de spoilers pra mostrar a área inicial e tal. Então é isso, nós começaremos a fazer as lives de Elden Ring lá na roxa. Então acesse aí o link na descrição já e vambora pro nosso vídeo. Então, primeira coisa é a classe que você vai começar. Se você começou já com uma classe, não tem problema. O grande problema é que a arma que a gente vai precisar, ela precisa de 17 de força e 18 de destreza. E a classe que mais se aproxima disso já no inicio é a Vagabunda, a Vagabonde lá. Então, recomendo, se caso você não começou ainda, pega essa classe aí. Ou se você quiser recomeçar, pega essa classe. Mas se não, é só você dar uma farmada e você pegar os atributos depois necessários. Beleza? Mas essa daqui é a mais ideal para você começar. Então, começando o jogo, faz aí o tutorial, começa. Chega ali na Melina que ela vai te dar o cavalo, que é pra facilitar um pouco mais a sua vida. E aí já vamos partir pra coisa louca. A primeira coisa é que você vai precisar ir pro mapa mais a leste, onde tem uma floresta. Se tiver bloqueado pra você, vai mais ou menos nesse ponto aí, onde tem um desenhozinho de um farol. E lá você vai conseguir desbloquear um pedaço de mapa que vai abrir essa área aí mais tranquilamente pra você. Abrindo essa área, você dá um zoom na floresta, você vai ver um esquadratinho, como se fosse um pequeno desenho de ruínas ali. E você vai pra aquela ruína ali perto. Chegando lá, toma cuidado com os ursão, tem um urso dormindo lá. Recomendo você passar pelo stealth. Você vai encontrar um lobo, um cara lá em cima de lobo. Tipo um lobisomem. É o Ivano no topo da torre. Sim, é aquele lobisomem do trailer maravilhoso, que parece o Guts. Muito massa, né? Ele vai estar o Ivano. Porém, inicialmente, você não vai poder fazer nada. Você vai fazer o quê? Você vai voltar pra igreja de Elé. É aquela igreja lá do início do jogo, onde você encontra o seu primeiro mercador. E você vai conversar com ele. E aí ele vai ter a opção sobre o uivo do lobo. Então ele vai te explicar um pouquinho as coisas, como as coisas funcionam ali. E vai falar pra você usar um gesto e tal, pra poder conversar com o lobo. E que não tem problema, nada de errado vai acontecer. Isso é estranho um pouco. E ele te dá um gesto, que é tipo estalar os dedos ali. Beleza. Então, feito isso, você vai voltar pra área lá da floresta, novamente. Ali perto, inclusive, tem um local de graça. Eu recomendo você ativar ele logo, que aí fica mais fácil pra você transitar. Então você vai voltar naquele local. Você vai ali pro cantinho da ruína. Não importa muito a direção. Se você estiver meio que embaixo desse cara aí, o Ivano, você usa o estalo de dedos. Usa ali o gesto que você ganhou do vendedor. Ele vai descer. E aí você vai poder conversar com ele. Ele vai falar sobre um amigo dele que sumiu e tal, pra você ajudar ele. E aí você fala que vai ajudar e tal. E termina todo o diálogo, né? Dá um exaustão no diálogo dele. Fica apertando até acabar todo o diálogo. E aí, a gente vai pra esse ponto aí no mapa mais no sul. Onde tem um círculo um tanto roxinho aí. Um tanto diferente. Esses círculos aí no mapa, inclusive, se você encontrar mais de um, são chefes, tá? Tinha no Network Test, é tipo uma arena. E você entra ali no centro da arena e ele meio que te dá um teleporta pra um lugar. E cria uma barreira e você luta com o boss. Então você vai justamente pra esse local. Aí pode ficar tranquilo que tem uma estátua ali perto. Então se você falecer, você vai voltar pra cá tranquilamente. Você vai pra esse local, você entra nele. Mas antes de você ativar o boss, né? Você entra nele, mas o boss, você tem que chegar na luz do boss ali pra ativar. Antes de ativar o boss, vai ter um sinal no chão. E é o sinal do lobo desse cara aí, gente fina pra caramba. Que vai te ajudar nessa luta. Pois é, é bem legal. Tu pode, se quiser, fazer essa luta sozinha. É um chefe bem tranquilo. Ainda mais se você já tiver um pouquinho avançado do jogo. Mesmo no início, tu consegue lidar com ele com um pouco de paciência. Só que eu recomendo você fazer com ele, porque ele vai te dar um prêmio que vai te ajudar um pouco mais ainda no jogo. Então você vai, chama o Guts aí. Vou chamar o cara de Guts, o nome do cara não é Guts, mas enfim. E aí vocês vão enfrentar junto esse boss aí, que me lembra uma dançarina, né? O Guts dá bastante dano, distrai o boss, aí você pode atacar e tal. Eu tava com a classe de mago aqui, mas você provavelmente com a classe de vagabonde, você vai usar o escudo que tem bastante porcento, 100% de defesa física, né? E usa os ataques, vai distraindo. Não é um chefe difícil, ainda mais com duas pessoas. Ao derrotar esse chefe, você vai dropar a belíssima arma desse chefe, que é o nosso show, o show aqui desse vídeo. Que é a presa do cão de caça. E essa arma que eu tô usando, inclusive, no final do jogo. E tá me suprindo muito bem. Ela no level máximo, ela vai ter uma escala de C com força e B de destreza. Então é quase uma quality build que você vai fazer nela, tá? Por que que eu mandei você derrotar ela com esse cara? Ele vai te dar uma pedra nível 2 sombria. Então você explorando um pouquinho, provavelmente você vai pegar a pedra nível 1 logo no mapa inicial. Então você já consegue colocar essa espada mais 2 já no início, que já vai te dar uma boa folga, um bom dano, né? E essa daí é a arma. Você precisa de 18 de força, 17 de destreza pra poder equipá-la. E ela é muito boa, tanto em uma mão quanto em duas mãos. Ela é um pouquinho lenta assim, mas ela não chega a ser a espada lentíssima do jogo. E ela tem um dano muito alto. E fora que ela naturalmente aplica sangramento. E eu vou te contar que muito, mas muito inimigo, chefe, eles tomam um sangramento. E esse sangramento dá muito dano. E ele é muito útil em muitos casos, cara. Eu já fui salvo por um sangramento. Estava sem eixos nenhum. E eu, puf, proquei o sangramento. E o cara foi de base. Então ajuda muito. Esse sangramento é outro charmezão dessa arminha aí. É muito bom, tá? Pra efeito de comparação, se você for ver aqui meus status, eu tô com 781 de dano. No Dark Souls, esse dano aqui é absurdo. No Other Ring, ele é muito alto também. No Other Ring, os danos e os levels passam um pouco mais, né? Mas ainda assim, é um level muito alto. Pra efeito de comparação, eu testei com outras armas. Tipo, aquelas armas gigantes que você usa. E geralmente em duas mãos, que elas são lentas e fortes. Geralmente for força. Ou depende aí da build. Elas não dão, tipo, nem 100 de diferença. Nem 50 de diferença. E você tem a penalidade delas serem muito lentas. Então, essa arma, ela é muito forte. Aí. E ela tem uma velocidade muito boa em relação à força dela. Tá? Então, ela é muito interessante de usar. Ainda mais se você for fazer uma build melee. Obviamente, né? E quais que são os status que você vai colocar nessa arma? Bem, eu recomendo você sempre ter um pouco mais de destreza do que força. Porque ela escala melhor, né? Então, por exemplo. Você tem que chegar no 40 de destreza com uns 25 de força, 26 de força, mais ou menos. E aí você vai meio que distribuindo entre elas. Esses são os dois atributos primários. Atributos secundários. Você vai colocar em vitalidade e tenacidade. Que eu gosto de usar umas armaduras mais pesadas e tal. E tenacidade me ajuda. E óbvio que você vai precisar de esquiva. Enquanto você ataca com essa arma. A minha build final no level 115 é essa daí. Tá? Eu tô com 47 de vitalidade. 21 de tenacidade. 38 e 51 de força e destreza. Beleza? E eu tô aumentando um pouco de força agora. Porque a destreza já não tá escalando tanto. Porque já tá um level alto de destreza. Mas é muito interessante essa build. Eu vou colocar eu usando ela bem no começo do jogo já. Enfrentando alguns inimigos. Ela dá um dano muito interessante na grande maioria deles. E é uma espada bem confortável de se jogar. Outra grande vantagem dessa espada. É que no cavalo. Na luta cavalo. Ela é extremamente útil. Ela é muito boa em luta cavalo. Por quê? Em luta cavalo. Você basicamente não fica combando. Dando vários hits. Você geralmente bate. Dá uma volta. Bate. Dá outra volta. E ela é perfeita pra isso. Porque ela não é uma arma de ficar. Tipo uma rapira. Atacando várias vezes. Então você vai e bate. Você vai dar um dano muito bom. Aí você pode sair da área. Você vai e bate. Não. Você vai dar outro dano bom. E por aí vai. Então. É uma arma bem interessante. Muito boazinha de se jogar. E a melhor que eu encontrei até agora. Teste a build aí. Me digam o que vocês acharam também. Cheguei até o final do jogo com ela. E passei muito boss. Ali. Numa forma muito interessante. E as outras que eu testei. Realmente não conseguiram performar tanto. A única que eu consegui performar. Com um dano semelhante. Foi uma build de magia. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Só que. Na build de magia. Você tem que se garantir muito mais. Na esquiva. Então acho que é um pouco mais difícil. Dependendo. Mas enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Hoje ainda tem mais vídeos sobre a Aldering. Essa maravilha. A gente vai fazer muita coisa aqui pra vocês. Um beijo no popô. E fui. E fui. E aí